Isso aí, estamos de volta para o segundo bloco do programa Sonora, aqui na Cabaré Rádio 3 anos, o melhor som da web. Bloco 2, vamos de The Charlatans, que faz um bridge pop alternativo muito legal, que é o som Spurgeon Green. Na sequência, cantora americana Jason, que faz um pop indie, que é a canção Turn Into. Teremos também Belly, com Seal My Fate, e fechando o bloco, nada mais nada menos que Rides, com All I Want. Aumente o volume, venha com a gente aqui no Sonora. Daqui a pouco eu volto para o terceiro bloco. Música Aumente o volume, venha com a gente aqui no Sonora.